Essa vaqueta tá me deixando apaixonado Eu me amarrei nela e pela vida é ligado Eu sou um vaqueiro pobre E se eu não engano a gente tá namorando Cada ela tá desconfiando Meu senhor, eu não quero intriga Eu peço por favor de só namorar com sua filha E ele ficou bravo e disse Tá acabado, não quero minha filha com vaqueiro pé rapado Eu raspo de cair, isso não se faz Cada dia que passa eu amo ela muito mais E ele ficou bravo e disse Tá acabado, não quero minha filha com vaqueiro pé rapado Eu raspo de cair, isso não se faz Cada dia que passa eu amo ela muito mais Essa vaqueta tá me deixando apaixonado Eu me amarrei nela e pela vida é ligado Eu sou um vaqueiro pobre E se eu não engano a gente tá namorando Cada ela tá desconfiando Meu senhor, eu não quero intriga Eu peço por favor de só namorar com sua filha E ele ficou bravo e disse E ele ficou bravo e disse Tá acabado, não quero minha filha com vaqueiro pé rapado Eu raspo de cair, isso não se faz Cada dia que passa eu amo ela muito mais E ele ficou bravo e disse Tá acabado, não quero minha filha com vaqueiro pé rapado Eu raspo de cair, isso não se faz Cada dia que passa eu sou filha muito mais Bora, meu parceiro do Caruá vai divulgar aí papai Banda pra até o Carvalho Amor Alô, é tudo gozo, é tudo vindo Caruá, serre do Pernambu Que é nóis, pô Alô, a minha divulgação de Sala e Triciara Ô, meu cariri Isso aqui é João Silva Eu te amo demais 24 horas por dia A gente sem sair de casa Me fazendo amor nessa pandemia Meu coração bate mais forte Está a um milhão A gente é casal raiz Me fazendo amor na aglomeração Por você eu faço tudo Não tenho medo de me arrepender Você é o meu mundo Eu amo você Você é demais Você é minha morena E nós fazendo amor nessa quarentena Você é minha lua Minha paz Faz o meu sossego De te perder eu tenho medo Você é demais E você é minha morena E nós fazendo amor nessa quarentena Você é minha lua Minha paz O meu sossego De te perder eu tenho medo Você é meu sossego Você é meu sossego Eu tenho medo Eu tenho medo de me arrepender Eu tenho medo de me arrepender Você é o meu mundo Eu amo você E você é demais E você é minha morena E nós fazendo amor nessa quarentena Você é minha lua Minha paz O meu sossego De te perder eu tenho medo E você é demais E você é minha morena E nós fazendo amor nessa quarentena Você é minha lua Minha paz O meu sossego De te perder eu tenho medo Alô Alô meu parceiro das Lamotos E eu disse em tocar o pinzeiro Pra galera balançar E fecha aqui em casa Ninguém fica parado Isso na geladeira A farra é garantida E hoje eu tomo todas Tá tudo confirmado Pode vir que hoje tem Já chamei as ovinhas O padre tão ligado Olha aqui Ela tá descendo Hoje é curto e sal Não tem hora pra parar Fecha Fecha sábio e domingo Dos mantelos Não tô nem vendo As mina que desce e sobe Elas tão achetando Virando nito na boca E meu paredão tocando Tão tudo beba Respeito dos mantelos É poeira cobrindo E é nóis No piseiro As mina que desce e sobe Elas tão achetando Virando nito na boca E meu paredão tocando Tão tudo beba Respeito dos mantelos É poeira cobrindo E é nóis Do mantelos Oh oh Paredão ligado Olha aqui Elas tão descendo É curto e sal Não tem hora pra parar Fecha sábio e domingo Dos mantelos Não tô nem vendo Os mantelos As mina que desce e sobe Elas tão achetando Virando nito na boca E meu paredão tocando Tão tudo beba Respeito dos mantelos É poeira O brilho é nóis No piseiro As mina que desce e sobe Elas tão achetando Virando nito na boca E meu paredão tocando Tão tudo beba Respeito dos mantelos É poeira cobrindo É nóis Do desmantelos Papai Lace a capa louca Oh oh Bora Sul do gozo É trivindo formado Meu caroá Serreira Pernambuco Basta pra tocar E papá Oh oh Bora vou pra setinha Do caroá Vai me enrugar Paga a mão Oh oh Pela tradição Eu disse É a maior É Olha que a festa Do jacó Vaqueiro Dança Piseiro Instalado Mocotó Garota Sendo na faixa As vaqueiras Arrochando Não Está Que se o moçorra Meu irmão Oh Musical Que se o moçorra Quer buscar minha papá Fala meu parceiro Sérgio O meu irmão É nóis Pai Vem 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 Jacó Terça-feira Tem corró E a moçada Tá ligado Na capital Do vaqueiro Tem fechado E o vaquegado E ela é tradição Eu disse É a maior É É A festa do jacó Vaqueiro Do sapinzeiro Está lá no Mocotó Galo descendo Na faxinosa Arrochando Não Falou Patricia Cans Meu irmão Está Que é Duas Se morrer Na guitarrinha Falou Tia Para Divulgação Rd Pernambuco É É Cliceneu Vem Comigo Assim Três Dias De festa DG Dias Galera De São Paulo E do Sinturubu Ceará E Maranhão Piauí E Orocó As vaqueirinhas Vem rolar Pra festa do jacó Esse é que a feira Tem corró E a moçada Tá ligada Na capital Do vaqueiro Tem fechado E o vaquegado E ela é tradição Eu disse É a maior É Olha A festa do jacó Vaqueiro Dança Piseiro Estralar O Mocotó Gado Dancendo Na faixa As vaqueiras Arrochando É Ela é tradição Eu disse É a maior É É Olha A festa do jacó Vaqueiro Dança Piseiro Estralar O Mocotó Gado Descendo Na faixa As vaqueiras Arrochando O Mocotó Falou Pássaro Aqui do paredão Pêpa Louca Falou Paredão Cupido Inferno Jato O Mocotó E o Rouga Na empapá E o Tommy Pig, Tommy Man Alô, parceiro, Rafael, do cara, o arraio do Júlio Lé, papá E saqueja você, Romão, vai Alô, meu parceiro, Thiago Fábio, divulgação Sem você eu não vivo, sem você não tenho plano É um pedaço de mim e eu te amo E tá perto ou longe, vou lembrar dos seus beijos E quer me usar, olha aqui Meu Deus, me leva pra cama Faz o que você quiser Eu sou o seu homem Você é minha mulher É bem assim A gente se dá bem, olha que Deus abençoou E somos felizes e todo dia eu tô na mão O que é verdadeiro, olha que o tempo não tem fim Nossa amor é demais e sempre vai ser assim A gente se dá bem, olha que Deus abençoou E somos felizes e todo dia eu tô na mão O que é verdadeiro, olha que o tempo não tem fim E nosso amor é demais e sempre vai ser assim Alô, meu parceiro, Alô do Paredão De Morela já é nosso papai Para o meu parceiro, neguinho do Paredão De Granita Nova Alí que do Paredão, Peppa Louca Vai, 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 Júlio Silva Sem você eu não vivo Sem você eu não tenho plans É um pedaço de mim E eu me amo E tá perto ou longe Vou lembrar dos seus beijos E quer me usar Olha aqui Meu Deus Me leva pra cama Faz o que você quiser Eu sou o seu homem Você é minha mulher Vem comigo assim Quando essa gente se dá bem Olha que Deus abençoou Estamos felizes e todo dia eu tô na mão O que é verdadeiro, olha que o tempo não tem fim Nossa amor é demais e sempre vai ser assim A gente se dá bem Olha que Deus abençoou Estamos felizes e todo dia eu tô na mão O que é verdadeiro, olha que o tempo não tem fim Nossa amor é demais e sempre vai ser assim Alô meu parceiro Chico Divulgações da Paraíba, meu irmão Alô parceiro Abel Divulgações de Salito e Ceará É nóis Alô Abel Divulgações de Bodocó Pernambuco Taquei buscando minha papete Divulgações da Paraíba, meu irmão E eu só penso em você Não te esqueço jamais Está com um ano e três meses Que estou aqui em Goiás Estou cortando o celular E o sol tá arrasando Lembrando dos teus carinhos E eu aqui trabalhando Alô minha rapaziada de Goiás E saquei de moçorra papai É nóis que a minha velha Alô Chico em Bogazor da Paraíba, meu irmão Para negrinho do Paredão É nóis que o seu Deus Estou quando vou dormir Porque você não está aqui Fico triste olhando pro chão E já é de manhã pra pegar o busão Estou indo pra roça, não tem jeito não Ô meu amor, tô indo pra oração É comigo assim E eu só penso em você Não te esqueço jamais Está com um ano e três meses Que estou aqui em Goiás Estou cortando simbolas E o sol tá arrasando Lembrando dos teus carinhos E eu aqui trabalhando É de uma Silva Falou de ser meu Vem Porro Negócio Vem Falou parceiro Antes do Paredão Pé pra louca Paredão com piso de ferro Já topa é nóis É Ora quando vou dormir Porque você não está aqui Fico triste rodando pro chão E já é de manhã e pra pegar o busão Estou indo pra roça, não tem jeito não Ô meu amor, tô indo pra levação Vem comigo, vai, 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 vai Eu só penso em você, não te esqueço jamais Tá com um ano e três meses que estou aqui em Goiás Estou cortando simbola e o sol tá rachando Lembrando dos teus carinhos que eu aqui trabalhando Eu disse, eu só penso em você, não te esqueço jamais Tá com um ano e três meses que estou aqui em Goiás Estou cortando simbola e o sol tá rachando Lembra dos teus carinhos que eu aqui trabalhando Olha o seu migo, olha a pegada de você, mamãe Fala o rolê do divulgador de Serra e da Pernambuco, meu patrão Fala o meu parceiro Tiago, faz o divulgador de Serra e da Pernambuco É nosso papão O rolê do parede é o tempo aluca Isso aqui é de você, mamão, o mister, meu vó Vai buscar minha papão Lá do meu parceiro Tiago, faz o divulgador de Serra e da Pernambuco O divulgador de São Paulo é nóis Fica bem distante de mim Não tenho culpa se decidiu pra ser assim Joga na cara tudo em mim o que aconteceu Fala pras amigas que o culpado foi eu 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 Porque eu estou com minha tua É paixão de barragem você, mamão Fala pras amigas que o culpado foi eu Fala pras amigas que você tem motorcycle Lê de clichês Fica um bem descontido em mim Não tenho culpa se decidiu pra ser assim Joga na cara tudo em mim o que aconteceu Falar pras amigas que o culpado foi eu Tudo meu amor já acabou Chora por você não vou Eu estou na balada Com a minha namorada E a minha ai se deu mal Porque eu estou com a minha atual Meu amor já acabou Chora por você não vou Eu estou na balada Com a minha namorada E a minha ai se deu mal Porque eu estou com a minha atual Olha o sol e apaixonado Meus corações apaixonados Sérgio Passou falando de amor Alô Tirago Fábio Divulgações de Serre da Pernambuco Capitão do Raquel Papai O divulgações do São Paulo é nóis Alô Rony Divulgações de Serre da Pernambuco Olha o seu amigo, olha a pegada Olha o seu amigo, olha o seu amigo Vem, vem, vem gris Vem de bacia, meu irmão O rei, o rei Olha com o rei da guitarrinha Olha o parceiro exercício, meu irmão Bora todo o lavar jato Tô falando, no luxo só nem carro importado Foi na minha fazenda, eu vou soltar genugado Tá cheio de patrocínio, eu estou de meia-vida Na minha fazenda, não falta bebida Preparei o churrasco, matei boi e galinha Vem a cá, meu apego tá chegando as novinhas Eu não tô nem aí, hoje é só cursão E na minha fazenda, as minhas dançam até o chão E aqui nós é show, tá todo mundo preparado E amanhã nada vai chegar no meu cavalo E na minha fazenda, eu vou soltar genugado Tá cheio de patrocínio, eu estou de meia-vida E na minha fazenda, não falta bebida Preparei o churrasco, matei boi e galinha Vem a cá, meu apego tá chegando as novinhas Eu não tô nem aí, hoje é só cursão E na minha fazenda, as minhas dançam até o chão E aqui nós é show, tá todo mundo preparado E amanhã nada vai chegar no meu cavalo E eu não tô nem aí, hoje é só cursão E na minha fazenda, as minhas dançam até o chão E aqui nós é show, tá todo mundo preparado E amanhã nada vai chegar no meu cavalo E amanhã nada vai chegar no meu cavalo E amanhã nada vai chegar no meu cavalo E dizendo que tá apaixonada E que tá sozinha, tá tomando uma gelada E amanhã eu desvendo de manhã E você baixando foto no Instagram E dizendo que tá apaixonada E que tá sozinha, tá tomando uma gelada Não fique triste, isso tem saída Você vai encontrar o amor da sua vida Então eu cheguei o cara que se dava louco Eu te peguei de jeito e você gostou E você dizendo que estava carente Você se enganou, minha pegada é diferente Você se enganou, minha pegada é diferente O cara que se enganou, minha pegada é diferente E você se enganou, minha pegada é diferente Dizendo que tá apaixonada, que tá sozinha e tá tomando uma geladeu Diz que amanheceu por dia 1 de manhã, e você baixando foto, olha no Instagram Dizendo que tá apaixonada, que tá sozinha e tá tomando uma geladeu Diz que não fique triste, isso tem saída, você vai encontrar o amor da sua vida Olha sou eu, cheguei o cara que te dava louco, eu te peguei de jeito E você gostou, e você dizendo que estava carente, você se enganou, minha pegada é diferente Sou eu, cheguei o cara que te dava louco, eu te peguei de jeito E você gostou, e você dizendo que estava carente, você se enganou, minha pegada é diferente Alô parceiro Alex do Palio, dá um pé pra louco meu irmão Alô, negócio bom Alô Chico, divulgações da Paraíba, meu rei Olha meu parceiro, vou no divulgações de sério Tá no palio, meu Vai nóis, é nóis, é nóis, é nóis Vai nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Alô, alô filho do Palio, dá um pé pra louco meu irmão Divulga aí papai Alô parceiro Rafael do Caralho, divulga meu irmão É difícil ser o nome dele, velho Não preciso de faculdade, meu esporte é ser vaqueiro Pra quem é isso tá, se meu pai é engenheiro Eu só pego as tropas, só mano, de carro no valo, mulherada, como é tanto Eu sou gostoso, eu sou o centro sério Eu sou desmatelado, minha vida é andado De cavalo é equipado, me chamam de vaqueiro E de cachaceiro, meu pai é quem me baca Ele é engenheiro E vida boa é essa? É do vaqueiro turbinar, gosto de dançar com o rolo E derromagado, vida boa é essa? E o meu pai é meu parceiro É ele quem me bateu de cima e na linha E do vida boa é essa? É do vaqueiro turbinar, gosto de dançar com o rolo E derromagado, vida boa é essa? E o meu pai é meu parceiro É ele quem me baca Ele é engenheiro Fora meu parceiro, tem que ir do pare, não me grana e tá junto Eu sou gostoso, eu sou o centro sério Eu sou desmatelado, minha vida é andado De cavalo é equipado, me chamam de vaqueiro E de cachaceiro, meu pai é quem me baca Ele me dá dinheiro Eu é engenheiro assim E do vaqueiro turbinar, gosto de dançar com o rolo E derromagado, vida boa é essa? E o meu pai é meu parceiro Ele quem me baca Ele me dá dinheiro, vida boa é essa? E do vaqueiro turbinar, gosto de dançar com o rolo E derromagado, vida boa é essa? Ele quem é meu parceiro É ele quem me baca Ele é engenheiro Para do sumir, ganha, pega Saquei de você, meu irmão Para o meu parceiro, vinha do caroar Vai de rua, daí, velho É uma toca no paredão Para o meu parceiro, Zé Tisco Lava Jato é nóis, bora tó E do vaqueiro